Olá meninas, tudo bem com vocês? Então no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu estou usando para tentar acelerar o crescimento do meu cabelo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu joinha aí, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família. Então meninas, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês que eu estou usando é esse Lavitan aqui, é um suplemento vitamínico para mulheres mesmo. E aí ele fala que ele ajuda no crescimento do cabelo, das unhas, né? E tem um monte de benefícios nele que é muito bom para a saúde da mulher, né? Então eu estou tomando ele também, já tem um mês, um mês e alguns dias que eu estou tomando ele, ele é em comprimidos, tá? Então eu estou tomando ele, tá? E aí agora produtos para o cabelo que eu estou usando é esse shampoo aqui, que ele é da Salon Line, tá? O Bomba de Vitaminas, eu já usei ele outras vezes, aí eu fui e comprei para me usar de novo, tá? Então eu estou usando ele. Nesse daqui eu acho que eu paguei uns 12 reais, 11 e pouquinho, 12 reais, tá? Eu achei muita diferença, bastante diferença da outra vez que eu usei, então por isso que eu comprei ele de novo, tá? Só que eu não posso ficar usando ele assim, direto, porque ele também dá bastante queda no cabelo. Então você tem que usar assim, como já tem tempo que eu usei ele, aí eu comprei ele de novo, tá? Tá bom? E como eu falei com vocês, ele custou uns 12 reais, tá? Esse daqui é o de 500 gramas, tá bom? É o grande. Aí como sempre também eu uso o óleo de rícino, né? Que eu estou sempre, algumas compras que eu mostro aqui para vocês, sempre tem óleo de rícino. Eu uso bastante óleo de rícino. Aí tem esse aqui também que eu também estou usando. Esse óleo de rícino aqui foi 7,99, 8 reais. Foi 8 reais ou 6, né? 6. Esse óleo de rícino aqui eu paguei 6 reais nele. E ele tem 60 ml, tá bom? Então ele é bem grandinho, bem maior do que os outros que a gente compra por aí, né? E eu, assim, eu não gosto muito do cheiro dele, mas ele dá um bom resultado. Então por isso que eu uso sempre, tá bom? Comprei também o óleo de coco, tá? O óleo de coco aqui está até cheio, porque eu comprei há pouco tempo. Comprei, acho que foi ontem, eu estava sem óleo de coco, só estava usando aquele sachêzinho. Então, para a gente que está querendo fazer sempre a umectação, as coisas assim, é bom ter esse grande aqui, né? Que é mais de vantagem. E nesse daqui eu paguei 17,50 ou 17,90, alguma coisa assim, tá? E ele está bem concentrado, assim, bem durinho, porque aqui está muito frio, tá? Então por isso que ele está assim. E eu não sei a marca desse óleo de coco, não é o da Copra, tá? Eu gosto muito da Copra, mas dessa vez eu não comprei da Copra, porque o da Copra aqui está bem caro. Então eu resolvi comprar esse aqui. E eu vou deixar o nome da marca desse óleo aqui embaixo para vocês poderem ver, tá bom? Aí eu estou usando também esse kitzinho aqui, ó. Que é da Vitai, da Embeleze, que foi até o que eu recebi da Embeleze, né? Que eu fiz até um vídeo mostrando para vocês. Aí eu aproveitei que eu recebi ele, tem cafeína. Ele contém cafeína e biotina e ele ajuda no crescimento também, né? Então eu estou aproveitando e usando ele também, tá? E eu estou usando... Aí eu também fiz um shampoo de café, ó, shampoo de café para eu poder usar. Porque eu já usei ele uma vez também e eu achei que ele cresceu bastante no cabelo. Por isso eu fiz ele de novo. E também tem... Dizem que também o shampoo de hibispo também é bom. Só que no meu caso eu não gostei do shampoo de hibispo. Eu prefiro dez vezes o shampoo de café. No meu caso, deu mais resultado o shampoo de café do que o de hibispo, tá bom? Então eu estou usando o shampoo de café também. Vocês podem ver que eu já até comecei a usar, né? E também eu comprei essa máscara de banana aqui, né? Que diz que aqui está escrito que ela também acelera, auxilia no crescimento, nutre e dá brilho. Então tudo que acelera o crescimento, ajuda no crescimento, a gente compra, né? Se está barato, se a gente está podendo comprar, a gente compra, né? Então eu estou usando ela também. Na verdade eu não usei ainda, ainda vou começar a usar ela. Porque eu comprei ela tem pouquinho tempo, tá? E ela foi R$10,90, tá bom? E ela também é boa porque ela também ajuda a tirar o ene do cabelo, né? Então para mim vai ajudar duas vezes. Então meninas, esse foi o vídeo de hoje. Essas aqui são as coisinhas que eu estou usando para tentar acelerar o crescimento do cabelo, né? Então meninas, é o que eu estou usando agora para tentar acelerar o crescimento do meu cabelo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa aí, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então beijão, fiquem com Deus. Então ó, beijão, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau.